Passa de 25 mil o número de pessoas que estão fora de casa por causa do ciclone extra-tropical que devastou parte do Rio Grande do Sul. Ao todo, 93 cidades estão em situação de emergência. As cenas são todas pavorosas, muito tristes. Uma tragédia. O total de mortos chega a 46, a maioria nas cidades de Mussum e Rocassales. Mais de 40 pessoas continuam desaparecidas. Ontem, o governo federal anunciou a liberação de quase 750 milhões de reais para socorrer os municípios atingidos, mas serão necessários muito mais milhões para a recuperação do que se vê acontecer nessas cidades. A gente tem mais informações agora ao vivo com o Juan Romero, que nos traz as mais recentes atualizações. Juan, bom dia para você. Seja bem-vindo. Bom dia, Sheila. Bom dia, Megali. Todos que nos acompanham aqui no Jornal Band News. Esse valor de 741 milhões de reais será destinado a essa setenta e nove cidades do Rio Grande do Sul que tiveram essa situação de calamidade pública reconhecida pelo governo federal. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, fez esse anúncio enlageado na Universidade do Vale do Taquari, onde se reuniu com prefeitos locais, ministros e também o governador Eduardo Leite. Grande parte desse dinheiro vai para a construção de moradias, 195 milhões de reais do Ministério das Cidades, 185 milhões de reais para ajuda humanitária e reconstrução de ruas, estradas, limpeza e pavimentação dos municípios. Além também de 125 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos, 116 milhões de reais para reconstruir um trecho de uma estrada federal na região do Rio das Antas, que teve a parte destruída por conta da velocidade da passagem do Rio. E também o Ministério da Saúde terá 80 milhões de reais à disposição para reconstruir unidades de saúde destruídas nessas cidades, além da atuação das equipes da Força Nacional de Saúde na região e também dinheiro para manter o Hospital de Campanha de Roca Salles, que foi aberto neste final de semana. O saque do FGTS também será liberado no valor de 6.220 reais para as pessoas atingidas diretamente pelas chuvas, recursos esses que já estão inclusos nessa quantidade recebida pelos ministérios responsáveis por cada uma dessas áreas. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou nesse momento quais são as três prioridades para esse período pós-tragédia. A gente vai ouvir agora a fala do presidente em exercício. Eu vejo que nós temos três desafios. O primeiro, salvar vidas, que foi feito e com enorme empenho no sentido de buscar as pessoas e salvar vidas. O segundo é reconstruir as cidades. Foram destruídas, impressionante a violência das águas. E a terceira é a economia, é salvar o emprego e recuperar a economia. O último balanço da Defesa Civil Estadual aponta 46 mortes. São 16 em Moçum, 11 em Roca Salles, 5 em Cruzeiro do Sul, 2 em Estrela, 2 em Ibiraiaras e uma cada em Encantado, Inigrante, Mato Castelhano, Passo Fundo, Santa Tereza, Bom Retiro do Sul e Colinas. E tem três também na cidade de Elagiado. 46 pessoas seguem desaparecidas. São 30 em Moçum, 8 em Arroio do Meio e 8 em Lagiado. E são 25.284 pessoas fora de casa entre desabrigados e desalojados. O governador Eduardo Leite também já anunciou que fez anúncios que somam um bilhão de reais em linhas especiais de crédito do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e 20 milhões de reais em repasses para a área da saúde nos municípios afetados. A gente ouve agora a fala do governador Eduardo Eduardo Leite explicando algumas destas medidas. O governo do estado também não faltará com recursos para poder garantir que toda essa parte de infraestrutura da cidade seja restabelecida. Nós já estamos destacando os recursos que vão dar conta de para que cada família que está no cadastro único possa receber 2.500 reais para ajudar a fazer compras daquilo que for mais urgente, necessário, que ao lado das doações que são recebidas vão ajudar essas famílias no momento de restabelecerem as suas condições mínimas de sobrevivência. O governo gaúcho também criou uma conta chamada SOS Rio Grande do Sul. Ela recebe doações em dinheiro por PIX para ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o estado e algumas prefeituras daquela região também disponibilizam chave PIX para auxiliar a população e reverter enfim, em doações e também outras ajudas. O gabinete do vice-governador do estado vai ser transferido hoje para Encantado no Vale do Taquari, onde ele estará fazendo reuniões com gestores municipais, empresários e comunidade para auxiliar cada um desses municípios que sofreram com essa tragédia. Sheila e Megali. Obrigado, Juan. No fim de semana, moradores e voluntários se reuniram para limpar as ruas e casas invadidas pela água, especialmente em Mussum. Entre eles, a estudante Isadora Bassani. E ver toda a cidade destruída é muito forte, abala muito o nosso emocional. Em Arroio do Meio, Darley da Silva contou como foi o último contato que teve com o vizinho que sumiu na enchente. No momento que ele desceu ali para baixo, já tinha água na estrada, ele não conseguiu mais passar. E deu desse momento, ninguém mais tem informações dele, onde está o paradeiro dele, ninguém sabe até agora, não é que está, se está. No sábado, o parto das vítimas foi velado em Vespasiano Correia, cidade vizinha de Mussum. Está todo mundo com o coração partido, né? Porque são pessoas super conhecidas da gente. É a sensação de tristeza, impotência, de não conseguir controlar e não poder fazer nada. Na Índia, onde participou da reunião de cúpula do G20, o presidente Lula citou o ciclone que devastou o Rio Grande do Sul e usou a tragédia para dizer que é preciso cuidar da natureza. A natureza, ela continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Essa semana, três dias atrás, no Brasil, um ciclone no estado do Rio Grande do Sul, nunca tinha havido ciclone, matou 46 pessoas e tem quase 50 pessoas desaparecidas. Isso nos chama a atenção porque fenômenos como esse têm acontecido nos mais diferentes lugares do nosso planeta. Bom, toda a destruição, a gente falou já sobre o recurso necessário e quando a gente fala que esses iniciais 750 milhões de reais serão quase nada, é só um começo do que será necessário, né? O volume calculado é muito maior dos prejuízos todos financeiros. Pode chegar a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, 8 mil casas foram danificadas ou destruídas completamente. Os comércios locais tiveram perdas calculadas em mais de 400 milhões de reais. Diretor do Instituto de Engenharia de São Paulo, Rafael Timerman, explica que os prejuízos causados por catástrofes naturais no Brasil podem ser reduzidos com obras de prevenção. O mundo inteiro precisa reforçar de alguma forma essas estruturas, né? Para receber esses novos efeitos, entre aspas, novos efeitos, né? E como é que a gente está preparando? Com o estudo desses efeitos e com o estudo de novos materiais e técnicas de reforço. Então é importante que as estruturas, sejam elas pontes, edifícios, hospitais, escolas, estejam preparadas para conviver com a natureza. Isso que é importante. E mantidas, né? A manutenção dessas estruturas é muito importante sempre. Dados da Confederação Nacional de Municípios revelam que entre 2013 e 2023, os desastres naturais causaram mais de 79 bilhões em prejuízos só no Rio Grande do Sul. No caso desse último ciclone, a meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Mariana Palota, classificou o evento como extraordinário. Segundo ela, as características hidrológicas e de relevo da região atingida contribuíram para a devastação. Em menos de 12 horas, foram 150 milímetros de chuva, o que provocou um colapso em mais de 80 cidades. O que aconteceu na segunda-feira foi uma perturbação nos altos níveis da atmosfera. Então, a gente teve ali, tinha todo esse cenário já de chuva e de instabilidade, com uma nova perturbação fez com que esses ciclones se formassem e essa chuva que atingiu ali o Vale do Taquari ocorresse.